Abertura Abertura Se a Josi não tem entregada Abertura Em isso a gritar Que vocês falam assim Que vocês tem ace Se você vem, eu vou te Buddy e وسci, meu nome é Quando eu sou a brócaa eu perdi-se eu vou te 그�ôrei depois para não jamais Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá.